7 pontos em 5 queda 7 não, 8 A FES fez 1 aqui Ah, é verdade Ah, não vi Ah, bom Não zerou, né? Pelo menos isso Ah, só porque Agora tem que torcer pra deixar E a Pigeve não passar Só que a Pigeve já tá com 5 quilos Zero quilos, meu Deus Eu tô cego, velho Eu juro que eu vi 5 É a reject A música Cara, se a do... Ah, não, não dá O Té tá sempre pontuando, velho Nem deu pra escutar É porque tá no começo ainda É só o... Só o toquinho, né? Só isso, é só o toquinho Foi, eu achava muito da hora, velho É engraçado que a abertura mistura Era o desenho com o Jack Chan da vida real Era o... Tinha um torugo, não é? Era um... Um gordão grandão Tinha Aí tinha um velhozinho O velhozinho, eu acho, com a avó dele E aí tinha a menininha A menininha Mas a tiamba tem um histórico de... Mas era muito legal Esse desenho Não era Torugo Toguro é o Toguro normal, pô Eu acho que era Torugo que chamava Eu vou pesquisar o elenco As aventuras do Jack Chan que chamavam Coloca personagens Ah, não, era Toru Acho que era Toru só o nome dele Toru, é isso mesmo Toru, né? Toru Tem animes É verdade E olha que eu nem assisto animes Mas o tanto que vocês falam aí Mas cara, a gente tem que não tem muito anime que me prende, velho Diz assim, nossa, que coisa boa Pra mim não tem nenhum que me prende Naruto e Death Note Pra mim é histórico Pô, Beckerzinho Mas a Maju tava no chat aí E falou que o Celestiense é só no sonho Nem no sonho Os desenhos marcavam mais também Oxi, a luta está com dois caras tudo meados aqui Você fala, nossa, esse cara aqui vai quebrar na luta E no final o magrinho acaba dando mais porrada aqui E não mostrou mais ou menos por aí Cara, pior que a queda pra luta fazer ponto legal Pra segurar bem essa vaguinha A galera que já tinha essa informação bacana Pra quem não tinha igual a mim Aprendeu uma coisa nova, né? Tá vendo? Aí é o duro de matar Aí não Die Hard, aí vai ter que ser o duro de matar Muito feliz e estranho, né? Como o cabelo do Bruce Willis cresceu É tão real que hoje Até alguns programas de TV Tipo assim, Cartoon, por exemplo Tá revivendo os desenhos antigos, velho Vai ter nova temporada de espiãs demais Minas temporadas Gostava de Yu-Gi-Oh Não entendi É Um jogo de cartas E o like, rapaziada Tamo perto de um K, hein? Bora Mais um dia com vocês Batei naquela resenha Coisa linda, coisa fina Mais um lá Bora um K de lá Puxou muita gaia, velho Tá na bala, irmão Pô, mas o pior É que meus predicts não estão ruins, tá? Porque toda hora que eu escolho um time A safe vai pra aquele time, velho Só que daí o time não Não faz tanto ponto Igual aquela primeira Play lá Eu escolhi a reject E a safe fechou neles Cara que foi ruim Aí depois eu escolhi a 7 em Erangel A safe fechou perto lá É perto mais ou menos Mas fechou na região Que a 7 costuma pegar E a 7 também não foi bem Agora a safe tá boa pra caralho Pra loops Eu fui de loops Eu não tô ruim O time não quer me ajudar Ah, passei mal agora O que aconteceu, cara? Pressão Pressão? Você tá comendo? Uhum Ah, comi o anteont Meu Deus Come alguma coisa então, cara Ó, ela pegou kill Duas kill Família Lúcio? O que desenho é esse? Eu lembro Eu acho que eu lembro desse Era um que tinha Ah, não Cera Cachinhos dourados Eu lembro do Família Dinossauro Cera legal Tinha o Baby Esse do úlcerão Que parecia Ficar pau Que tinha tipo Tinha Um estilo de desenho Acho que é Padrinhos, padrinhos, mágicos Melhorou? Tá viva Tá com dois jogadores Mas ainda tá viva Eu pedi pro Padrinhos, mágicos Tem que cair logo Vai, Cardozinho Pô, cara Você Nossa, que raiva que tá do Rôde, cara Ele fala que tá passando mal E não dá notícia Fica quieto Aí do nada ele canta Aí pergunta Melhorou? Ah, tá Porque é que eu fiquei atualizando Como é que eu tô, beleza Pô, tu falou que tá passando mal Pressão caiu Aí tu fica quieto Sim, mano Aí eu falo Rôde, vai comer Não, eu não vou comer Relaxa Pô, relaxa não Fala Tá bem, cara Tá melhorando? Tá melhor? Tô melhor, tô melhor Não vai desmaiar? Não, não vou Ó, vou tirar esse blusão aqui O que eu tô falando de blusão também? Aí, ó Tá de touca e máscara em casa Tá de touca e máscara dentro de casa aqui Ah, porra Ele tá passando mal Pra eu ficar quieto Eu imagino o quê? Desmaiou Como é que eu vou ajudar? Longe Não conheço um vizinho dele Não, mas não tô morrendo, não Só caiu a pressão aquela hora Relaxa A pressão é baixa Agora ele normaliza O bagulho dele É normal que ele precisa tomar Quem nunca, né? A pressãozinha Tem que ter refrague por ali Mas a Lopes faz certo Elimina o time que vinha oferecendo risco por ali Sinob Ainda tento entender quem usa tênis em casa Hã? Tem que usar tênis em casa Ah, eu não posso falar muito porque eu uso boné em casa, né? Então, tipo assim Ah, eu também uso boné Mas eu porque uso boné pra aparecer na câmera Já você Ué, não posso ficar de boné em casa, não Minha cabela é comprida Usa tiara Eu não quero Quero usar boné Então você é estranho Eu sou mesmo Olha ele Olha eu Eu uso calcinho em casa, tem problema Calcinho é tua Ele não é dele, na verdade Deve ser de alguém, né? É a pegada da mãe Do meu filho da minha mãe Pegou Ice Ah, no finalzinho o Ice conseguiu fazer a bazar Olha esse T Caiu O, deu bom Esse T, carinho Caraca, só acredito que agora é a primeira vez que eu tô pegando pra assistir a partida Acho que desde a hora que a 7 morreu, eu tinha saído e não tinha visto nada Loops no end, 4 killzinhos Só morrer a DX agora Quem acordou foi a DX, hein Ah, eu acredito O Ode fez minha cabeça pra colocar a DX pra cair Não cai mais É, ainda bem que você fez a minha cabeça pra gente colocar a E8, né? Pra cair A gente colocou? Colocou Falcon também colocamos Falou E a XIA era certeza A XIA é o que mais A gente botou Bra, né? Bra ou MS? Foi Bra, foi Bra, né? Ou foi MS? Não lembro Não, acho que foi MS Foi MS Porque eu não sei A coisa estranha que eu faço assim em casa é só usar meia Tipo, eu uso meia no calor A gente tá no verão, por exemplo Eu uso meia Eu gosto de usar meia em casa Boné eu uso porque eu não gosto de aparecer na câmera sem boné Aí eu uso Mas usar por ficar em casa de boné eu não sou maluco Aí eu não uso Então é Que a Bra Tá a longa distância Impedindo esse avanço da própria equipe Da Xerxa É, tá fazendo Nossa, verdade, velho A gente tá na partida 11 E a XIA fez 11 pontos, pô Média de um ponto por jogo É que agora eles estão no end E vai mudar essa Essa média Mas meu Deus do céu Cara, e aí a gente Aí fica aquele pensamento, né Esse grupo realmente ele tá sendo um grupo da morte, velho A gente tá tendo uma dominância grande da STE Agora a Lopes é a 7 Foi uma coisa que eu falei com a Ju, velho Que talvez uma das fontes principais Era a gente pegar campeões Bicampeões de tal região E ver que os caras, tipo, trocam que nem Tipo, é inferior a uma DW, tá ligado? Não que a DW seja ruim Mas tô dizendo que, tipo Que a DW tem muito mais bala que seus campeão, hein Não! Nossa, ajudaram, né Cara, e aí Porque no papel Esse grupo ele tinha tudo pra ser o da morte É Mas na prática parece que tá tendo um Sei lá, os favoritos tá caindo Boa Boa, caralho Que susto Ele quer derrubar e finalizar Não, no papel não é o da INF mais difícil Boa, DX Depois o Rode explica pra você Explica o quê? Por que que o grupo da morte é esse daqui no papel E não o da INF Muito bem posicionado Porque Boa, peraí Não, espera, espera acabar a queda Ai Se a Lups ganhar aqui Cara Ah, apesar que falta dois dias, né Não vou afirmar nada, não Ó a minizinha Mostra pro mundo tua minizinha, Ayala Ai, 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 ai Esse cara quer fazer um Morreu Boa, boa, boa 3x3, sincero Ah, deixou encostar, mano É, agora fodeu É, fodeu Se ele dá um straight Feliz vai ver os caras Todo mundo agora Quero ver coraçãozinho verde no chat Vambora, minha torcida É o Brasil sendo representado Pela Lobos nesse momento Vem dobradinha Pra tentar garantir Caixa que tá ficando pequeno Cardozinho tem que fazer a boa, mano Ah, perdeu o time Boa Boa Finalizou Boa, porra Ai, cuidado Boa, meu Deus Caralho É Brasil, caralho Puta que pariu Vamos, caramba É Brasil Hoje é dia de Brasil Hoje Brasil Tá sendo Só do L Paz 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 do L